Eu já tava até jogando Gwen, mas eu tava jogando Gwen, mas aí eu descobri uma palavra secreta, que eu já até sabia que ia nesse jogo, e aqui dá pra andar no carro agora, mas aí precisa de uma, da, 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 sabe? Aí a Gwen tá ali, gente, eu já descobri, ali a Bíblia, gente, eu tenho que falar uma coisa, eu descobri uma palavra secreta ali no outro quarto da Gwen, que lá onde mora a avó, a avó, a avó, olha, a filha da Gwen, a filha da Gwen, gente, a filha da Gwen mora lá, E aí eu vou te mostrar, eu vou mostrar pra vocês o segredo da Gwen, a filha da Gwen está presa, gente, eu já tô cheio de medo, de novo ela tá descendo? Não fiz nada, caraca, eu tava, eu tava gravando agora pra não saber que tava gravando, então já tô gravando agora, mas será que tá gravando? Acho que tá gravando não, tá gravando, porque... Meu Deus, gente, agora eu vou gravar. Ela tá indo embora, vai embora, caraca. Sua velha escrota. Isso, espécie de sapotinho, isso, a piranha. Eu quero saber como ela não veio aqui com aquele barulho que eu acabei de fazer. Aqui, gente, eu vou mostrar pra onde tem o segredo da Gwen. Quem quer que eu jogue quando a Gwen não está em casa, que é no modo prático, e a Gwen não vai estar em casa, eu vou polícia, ela jogou pra vocês, se vocês quiserem. Vamos lá, dá pra andar de carro, germano. Isso, eu tô com medo. Não tô com medo. Ah, não tem a... Isso é uma cumba. Vamos, vamos meter o pé. Pra que eu vou ter que parar de... Será que aqui só tem aquele motor de merda? Só tinha pegado isso aqui. Continuando. Continuí a gravar, continuí a gravar, gravar, gravar. Pra achar tudo isso. Prrt, lá, bum. O que é que a Gwen é? Que é que a Gwen é? Puta, 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 puta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.